Gordel Encantado Se o rei vem pra Brogodó, ele tinha que ficar aqui em casa. Tu tinha que ter sido mais firme, Batoré. Tu é lei, Brogodó. Hoje, Gordel Encantado. O novo sabor de Ruffles, alguma ideia? Ruffles Feijão. Tá, você quer feijoada. Feijão sauditantes do México. O quê? Como é que é? Feijão sauditantes do México. Não. Precisamos da sua ajuda. Pense no novo sabor pra Ruffles. Entre no site e mande pra gente. Os três melhores serão lançados. E o vencedor ganha 50 mil reais, mais 1% das vendas. Promoção Ruffles Faça-me um Sabor. Participe. Via Ata. 0800-2100-021. Só que você encontra via Embratel. TV por assinatura pelo menor preço. Pacotes a partir de R$ 39,90 mensais. Oferta imperdível. Ligue agora e leve adesão e instalação grátis. Ligue já. Eu quero sair da universidade com excesso de bagagem. Mas eu não vou levar só o que tiver dentro da sala de aula. Eu quero levar as experiências, as lições, a galera. O Santander sacou que minha sala de aula é o mundo. Até me deu uma bolsa de estudos lá fora. Aí sim, minha bagagem vai ficar bem cheia. Pra eu levar pro resto da vida. Uma sala de aula do tamanho do mundo. Vamos fazer juntos? A história que redefiniu o medo. Hello? 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 Está de volta. What's your favorite scary movie? Two girls killed the exact day of the anniversary of the infamous Woodsboro murders. This whole situation is under control. Levar susto. This isn't a comedy, it's a horror. Nunca foi tão divertido. You should have seen the look on your face. Pânico 4. Sexta-feira nos cinemas. Milhares de artes foram criadas. E elas viraram as novas latas de Sprite. Colecione. Sprite. Refresque suas ideias. O melhor do esporte. Os atletas que fazem bater mais rápido o nosso coração. Em todo lance, paixão. O torcedor que é sempre campeão. Você vê na Globo. Meu amor. Algo, Ricardo. Não me deixe. O que é isso, cara? Tá maluco? Tá chorando vendo novela? Ai, ai, ai. Como é que eu me viro agora? Se eu falar que eu tô chorando vendo novela, eu vou ser zoado pro resto da vida. Se eu falar que eu tava cortando cebola, ele não vai acreditar. Eu nunca cortei cebola. Se eu falar que... Eu tô chorando de raiva. Minha irmã gravou a novela bem em cima da final de 98, porra. Aquela que eu era e tu fez três novelas. Na bicicleta e tudo. Ai, não. O que pensou se você se virasse sempre em um minutinho? Hot Pocket, pronto e gostoso em um minutinho. Quem se vira se dá bem. Você tem mega velocidade? Não tem? Então corra. Essa promoção só vale hoje e amanhã. Assine Speed 1 Mega agora e pague só R$ 39,90 por mês durante um ano. Dê um Speed na sua família. Ligue 10315. Dá um Speed nisso. Telefônica. Vem aí a sétima edição da Virada Cultural. 24 horas de música, cinema, teatro e outras atrações gratuitas em diversos pontos da cidade. Não peca. É a partir das 6 da tarde de sábado, dia 16 de abril. Virada Cultural. Pra onde você vira, tem Virada. Prefeitura de São Paulo. Neste sábado, o Caldeirão está em clima de decisão. Bem-vindos à final do Soletrando 2011. Esses três participantes venceram todos os desafios pra chegar até aqui. Mas só um deles vai ganhar uma bolsa de estudos no valor de R$ 100 mil. É hora de Soletração no Caldeirão. Vamos por lá, gente! E pra agitar ainda mais essa grande final, o show de Ivete Sangalo. Vamos por lá, gente! Neste sábado, 4 da tarde, Caldeirão do Huck. Mãe, eu... Eu não quero que você se encontre com essa mulher, meu filho. Ordiz, é o direito dele. E que se dane o direito dele, o direito dela, o direito de quem mais for? Ele é meu filho, que eu criei...